Música Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e então eu hoje venho-vos falar dos meus favoritos de maquiagem eu dei por mim a ver os vídeos que tinha colocado recentemente e eu já não falo há imenso tempo sobre aqueles produtinhos de maquiagem que eu adoro portanto eu decidi ser bastante restrita e portanto tenho aqui 7 maravilhas na maquiagem para partilhar com vocês começo por vos falar desta base da Candice Bernice a base aqua hidratante, ela tem proteção de 15 eu gosto muito desta base porque ela parece um BB Cream com a cobertura ideal para mim ela tem uma cobertura muito leve mas para o dia a dia é fantástica e se eu quiser que ela dure um bocadinho mais basta pôr um bocadinho de pó por cima mas para aquelas pessoas que até nem têm tantas imperfeições como eu porque eu ainda tenho algumas mechas ou alguns papinhos de espinhas ela é ideal para aquelas pessoas que têm uma pele mais perfeitinha que só querem mesmo assim um acabamento uniforme ela é espetacular ela é a base de água portanto peles oleosas vão gostar dela porque ela não tem óleo na composição portanto vai estar muito bem e eu penso que peles secas também não vão desgostar dela o único senão desta base é que eu acho que ela vai acabar muito rápido porque assim ela é um bocadinho mais líquida que o normal das bases as bases costumam ser um bocadinho mais espessas mas também desde que a comprei usei sempre eu não consigo usar outras habituei-me de tal maneira à cobertura desta que para mim usar uma com uma cobertura um bocadinho maior já me faz confusão mas mesmo assim ela não tem um preço muito caro e tem 30 ml portanto é normal de uma base e gente tem que testar esta base ela é magnífica a segunda maravilha que eu tenho para partilhar com vocês também é da Candice Bernice e é esta paletinha da coleção Adoro Celebrar ela veio num conjunto que foi até a cara de conjunto foi Helena Coelho em que vinha uma máscara, pincéis, um batom e esta paletinha no entanto eu decidi incluir porque agora já pode ser vendida individualmente portanto eu gosto muito dela, ela é de latão mas acaba por ser mais resistente por ser deste material e ela tem umas cores super bonitas e super usuais como vocês podem ver ela tem dois iluminadores dois blushes isto é para o contorno mas eu uso este aqui mais para um blush mais assim acastanhado confesso que para o contorno não sou muito fã gosto bem mais disto como blush mas se vocês olharem bem para esta paleta esta paleta pode ser muito bem cores para um olho para o dia a dia vocês têm aqui a cor de transição do côncavo têm um brilhantezinho para colocar portanto eu gostei muito desta paleta adoro estas cores e uso imenso ela não é aquela paleta super pigmentada ela tem pigmentos sim mas não é aquela que vocês tocam e já estão palhaços mas isso é bom porque vocês conseguem construir intensidade e se gostarem de uma coisa mais natural está ótima ela dura bastante tempo o meu calcanhar daquilo na maquilhagem era sem dúvida os olhos e eu comecei a querer utilizar mais sombras a fazer mais esfumados começar a desenvolver mais a minha prática nos olhos e para isso precisava de um primer eu já utilizei primers da Essence, da Catrice que não achei que fizessem grande coisa sinceramente e depois comecei a utilizar um corretor da Catrice que até nem fazia mal a sua função mas primer é primer e um corretor é um corretor sendo assim eu decidi apostar num bom primer de olhos então vi a Helena Coelho a falar deste por um preço muito razoável cerca de 7€ e o que eu estou a falar é o da NYX é o Proof Fit Waterproof Eyeshadow Primer ele é assim bastante compacto bastante pequenininho mas basta muito pouco produto para o olho todo portanto ele acaba por render bastante e eu gosto imenso dele porque as sombras duram realmente muito bem até o final do dia nota-se mesmo que é um produto fininho para não pesar tanta pálpebra para não ficar em excesso de produtos mas eu noto que eu ponho o primer eu maquilho-me e chego a casa e as sombras estão praticamente intactas claro que a qualidade da sombra vai influenciar muito se é uma sombra com uma qualidade assim mais razoável ou se é uma sombra de paletas mais caras com a melhor qualidade claro que influencia bastante mas o que eu noto é que chega a casa e está tudo impecável e portanto esta tinha que estar numa das maravilhas o próximo produto que eu tenho para vos falar foi influenciada pela Rita Serrano e eu já utilizei muitas máscaras algumas eu gosto muito outras nem gosto tanto a Rita fala muito desta máscara mas a versão normal não à prova de água mas eu dou-me melhor com máscaras à prova de água e esta máscara minha gente é incrível ela é a iconista da Catrice e eu amo esta máscara ela tem um aplicador um bocadinho diferente do habitual ela não é propriamente assim aquele aplicador normal mas elas realmente fazem um pestanão muito bonito não acumula produto dá alongamento dá algum volume e eu gosto muito dela é a que eu estou a utilizar e ultimamente eu não consigo pegar em mais nenhuma sinceramente porque ela é mesmo muito boa e além disso é super barata portanto tinha que estar nesta listinha porque realmente está no top dos tops outra maravilha que eu tenho para partilhar com vocês é esta paletinha da Makeup Revolution eu gosto muito dela ela tem uma qualidade muito muito boa para 5 euros eu sei que ela roanda mais ou menos esse preço vocês podem a comprar nas Wells ou então online e eu gosto muito desta paleta e ela tem uma qualidade comparada a marcas muito caras ela é mesmo muito boa ela é super pigmentada grande parte das minhas horas de hoje está feita com cores desta paleta e esta gama em específico da Makeup Revolution tem vários tons se não gostarem tanto de tons quentes podem ir procurar outro tipo de tons mas além de ser super pigmentada e barata ela tem bastante quantidade em cada sombra portanto vale bem a pena sou-vos muito sincera se neste momento tivesse a começar a minha coleção de maquilhagem e quisesse apostar em paletas de sombras seria por esta que eu iria começar quase quase a terminar e então agora vou-vos trazer uma sugestão de lápis de lábios eu gosto muito de utilizar lápis de lábios para delinear o lábio para depois preencher com o batom ou às vezes até mesmo o lápis de lábios como se fosse um batom e esta gama em que custa apenas 1,5 euro e é vendida na Primark estes são os mais recentes lápis de lábios deles eles já tiveram outras gamas igualmente boas eles são assim super básicos a cor que está no lápis é a cor da embalagem diz aqui embaixo os tons e custam apenas 1,5 euro como eu vos disse são super pigmentados têm várias cores e valem super a pena mais uma vez a Primark capricha nos lápis de lábios e mete boas marcas no bolso para terminar vou-vos mostrar um pó que eu adoro mas toda a gente sabe que o pó da minha vida é o da Flor Mar mas eu adquiri este pó em promoção porque vi uma colega minha a comentar que ele era muito bom e adquiri e realmente ele para as olheiras acaba por ser melhor que este eu gosto muito deste para todo o rosto mas para as olheiras eu gosto de ter este da Kiko ele é Water Flower Magic ele antes tinha aqui uma flor e como vocês podem ver ele está bem, bem usado ele tinha aqui uma flor bem em destaque e já não tem já quase não dá para ver que isto era uma flor eu todos os dias vou selar a olheira e a pálpebra com este pó ele é super fininho eu gosto muito dele só que no entanto ele quando tivermos fotografias fica um bocadinho branco ele tem esse esse defeito mas para o dia a dia vocês vão estar sempre a tirar fotos portanto ele resulta muito, muito bem é super compacto tem uma embalagem muito cute e ele ficou a 4€ em promoção portanto tenho gostado imenso para as olheiras para as olheiras ainda não encontrei um pó que bata este e estas são as 7 maravilhas da minha maquilhagem atualmente são 7 produtinhos que eu uso diariamente que adoro e que realmente vos recomendo eu espero muito que vocês tenham gostado se vais dar alguma sugestão de algum produtinho que também adores na tua rotina deixa cá em baixo nós vemos no próximo vídeo uma grande beijaca para todos vocês tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti